E hoje o Tevoz vai falar um pouquinho sobre o projeto Defensoria para Todos que está sendo desenvolvido aqui em São Joaquim da Barra junto com o Departamento de Assistência Social de nosso município muito importante esse trabalho e a Adriana, que é a diretora do setor, do departamento vai explicar pra gente. Adriana, que tipo de serviço que é esse? Bom dia. Bom dia, Estevam. Bom dia a todos os telespectadores. Esse projeto, Estevam, é uma proposta da Defensoria Pública Federal de Ribeirão Preto através do defensor doutor Renato de Paula Tavares que tem como objetivo levar orientação e informação para a população de baixa renda a respeito de questões que envolvem a Previdência Social. Certo. E vocês vão estar disponíveis a esse atendimento? É no CRAS, Adriana? Qual é o horário e até que dia que as pessoas podem procurar por esse atendimento? Olha, nós estamos com dois defensores públicos atendendo no CRAS começou ontem, né, esse atendimento à população e vai até na sexta-feira da 1h às 5h da tarde. Começou dia 6h, vai até o dia 10h e esses dois defensores vão estar lá à disposição da população para poder fazer essa orientação sobre questões previdenciárias para toda a população. Agora, muitas pessoas podem perguntar, como que funciona? É por ordem de chegada? Precisa marcar horário? Tem senha? Como que funciona isso? Como vocês estão se preparando também para essa questão? Olha, a organização do atendimento segue mesmo o fluxo de atendimento do CRAS é por ordem de chegada, é claro, priorizando aquele público da terceira idade, gestantes, mãe com crianças no colo, evidentemente, mas é por ordem de chegada e o atendimento é feito nas salas, onde as técnicas recebem a população para fazer o seu trabalho, é feito nessas salas, os procuradores vão analisar cada caso, as pessoas que tiverem alguma documentação e tiverem dúvidas a respeito podem levar documentação, documentação pessoal, algum laudo, quem já é beneficiário de algum tipo de benefício, BPC, pensão, enfim, qualquer benefício previdenciário pode levar a documentação que tiver, é interessante, facilita para que eles façam pesquisas no sistema para poder oferecer a melhor orientação, o melhor encaminhamento para que essas pessoas consigam sanar suas dúvidas. Obrigada. 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 Obrigada.